Quero ver todo mundo balançando, ninguém pode ficar parado, é só loucura! Mexe, remexe, mãos pra cima, mexe, remexe, confundou! Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar, com tudo oi, 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 seja moreno, loira, vem balançar, com tudo oi, 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 oi. Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar, com tudo oi, 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 oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo Oi, 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 oi Sente a moreno, doira, vem balançar, com tudo Oi, 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 oi Vem, vem, sabes bem, vem, quer só dançar Alegria no ar, que eu atua Dá-me a tua mão, não me digas, não vem dançar Porque ninguém vai parar Mexe, remexe, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Mexe com tudo, se quer uma loucura Vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com tudo Oi, 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 oi Seja moreno, agora tem balançado Oi, 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 oi Ai galera, a festa tá bombando Quero ver todo mundo balançando Comigo, mexendo com tudo Oi, 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 oi Pra cima, quebrando Comigo, mãos Pra cima, quebrando Festa louca Ei, 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 ei Todo mundo Ei, 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 ei Vamos balançar Mexe, remexe Vamos balançar Oi, oi, oi Oi, 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 oi Vem pra quebrar Comigo, vamos dançar Comigo, oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreno, agora tem balançado Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Vem dançar com tudo Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Non, Efendimiz tenha Com tudo!